A crioula, falta uma comida para a minha filha, então a máquina é mais linda, sabe, é cuidada. Ela come, ela come... A vida inteira, a velha. É, mas eu tô foitinho, sabe? Não, não é qual o filho do Henrique, você sabia o mesmo. Ah, mas a vida aqui é bem salgada.